O que você mais quer na sua vida está escondido atrás daquilo que você não quer fazer. Por que nós temos nos conformado tanto com o padrão de vida aquém das possibilidades? Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre se você pode ser alguém infinitamente melhor? Nunca corra de um problema. Avance colocando o seu corpo para te obedecer. Vá montar um negócio. Vá estudar. Não tem problema cair. Você sabe que se você quiser realmente vencer em relação ao seu negócio, você vai precisar dar errado várias vezes até vencer. Eu vou começar. Vai dar errado. E depois de dar errado algumas vezes, vai começar a dar certo. Quem eu sou? Você não é o que você diz que é. Você não é o que você gostaria de ser, muito menos o que os outros acham que você é. Olha para os seus resultados. Você vai saber quem você é. Você é os resultados da sua vida e pronto. Quais são as atividades que você não está fazendo, que se você estivesse fazendo, a sua vida estaria mudando? Para onde eu quero levar a minha vida? Você sabe quantos por cento da população brasileira tem clareza de onde quer chegar? Menos de dois por cento. Quais são as coisas que você está deixando de fazer porque você está fazendo outras coisas? O seu tempo está indo para algum lugar. Se o seu tempo não está sendo para edificar a vida que você mais quer, o seu tempo está sendo utilizado para coisas completamente idiotas e imbecis. Como eu posso perseguir algo que eu não sei exatamente o que é? As pessoas estão dizendo que querem ser felizes, mas não sabem o que é que é ser feliz. Qual é o seu desafio? Você começa e para porque você não teve o resultado esperado. A mentalidade é começar entendendo que você vai ter percalços, que você vai ter um fracasso ali. Aí depois de três, quatro, cinco derrotas você vence. É assim que funciona. O problema está em você. Não tem medo do fracasso. A vida começa quando a zona de conforto acaba. Não é você evitar quebras. A inteligência emocional é qual o time, qual a velocidade que você se levanta. Estabelecer metas. Não é você de um estado de vitimização e um estado de controle. Quem estabelece metas e objetivos não perde tempo. Não tem depressão, não tem angústia, porque ela sabe onde quer chegar. Entra em campo para ganhar. Você precisa estar do lado de pessoas que te puxem. O medo é um vírus do cérebro. Não tenha medo de cair. Se for para cair, caia. Mas não fique mais parado. Não fique paralisado. Que se foda o que estão falando de você. Aprende a acreditar em você. Manifesta o teu talento. Acredita em você. Não para. Não para. O preço da liberdade é a própria vida. Para de procurar em outras pessoas aquilo que está aí dentro. Evoluciona a sua vida. Quando pensar em desistir, se lembre de todos que disseram que você ia fracassar. Quando você estiver pensando em parar, se lembre por que você começou a sua jornada. Quando sentir vontade de abandonar os seus sonhos, se lembre por que você está fazendo tudo isso. Quando pensar em desistir, se lembre que a dor é temporária. Mas a vitória é para sempre. Se lembre que a dor que você sente hoje vai se transformar na força que você vai precisar para lutar amanhã. Se lembre que cada pontada de dor que você sente está moldando uma versão de você muito mais forte. Um corpo mais forte, uma mente mais forte e um espírito mais forte. Então se impulsiona através da dor. Não deixe ela te parar. Use a sua dor para você crescer. Quando você pensar em desistir, se lembre por que você começou. Pense profundamente nisso. Se fortaleça. Seja forte. Você é mais forte do que você imagina. Aconteça o que acontecer na sua vida. Você só vai vencer se superar os seus problemas, as condições contrárias, as suas dores. Use isso como combustível. Talvez hoje você esteja por baixo. Mas você só sai do jogo se você quiser. Hoje você pode estar por baixo. Mas se ainda estiver respirando, você não está fora do jogo. Retome a direção. Olhe para cima e se levante. Se olha no espelho e reconhece essa nova pessoa. Uma versão mais forte. Uma mente mais forte. Segue o teu plano. Não se esquece que a chave é ter comprometimento, consistência, disciplina e paciência. Quanto mais difícil a batalha, mais doce é o gosto da vitória. Sempre se lembra dos motivos que fizeram você começar. Pense nisso todas as manhãs. Você vai vencer através das mais duras batalhas. Coloque o teu coração todo nisso. Você não chegou até aqui para desistir logo agora, mesmo que todas as condições pareçam estar contra você. Saiba lidar com isso. Retome a direção e segue o teu plano. Faça os seus sonhos acontecerem. E lembre que é por eles que você tem que trabalhar todos os dias. Não desiste na metade do caminho. Encara todas as dificuldades sem desculpas. Está difícil? Está estressante? Está cansado? Não dê desculpas. E a cada batalha vencida vai nascer uma versão nova de você. Uma versão muito mais forte. Então se lembra dos motivos que te fazem sonhar. Que te fazem acordar todas as manhãs. Pensa nisso todos os dias. Coloca toda a tua energia nisso. Nada que você sonhe. Nada que você possa se orgulhar. Nenhuma vitória vai acontecer se você desistir. Eu sei que é difícil. Eu sei que é cansativo. Eu sei que parece impossível. Mas você precisa continuar. Quanto mais difícil a batalha. Mais doce é o gosto da vitória. Não tivemos a mais difícil. Mais doce é o gosto da vitória. Eu sei que é. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri